Seguinte senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos, não tão amigas assim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cenerose e hoje lhes trago uma calúnia que foi feita aqui ao Ciro Gomes no canal A Nova Máquina do Tempo, que no meu ponto de vista é uma desonestidade do André Teixeira Jacobina, beleza, que é de atacar o Ciro Gomes usando uma pesquisa que é meio bizarra pela margem de erro dela, mas vamos lá. Então é o seguinte, ele faz esse vídeo aqui, onde ele fala que o Ciro Gomes despenca em pesquisa, ele está usando como referência a pesquisa da XP, que é essa aqui, eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhada, mas eu já abri ela em outro lugar, beleza, aqui já estava vendo aqui, e aí, beleza, aqui está falando, pesquisa mostra tal, tal, blá, blá, aí ele vai mostrar aqui que o Ciro Gomes caiu, cadê? Aqui, blá, blá, aqui ele vai mostrar aqui, Ciro Gomes foi o que mais perdeu, passando de 9 para 6 e Sérgio Moro, blá, 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 só que é o seguinte, 9 para 6, mas aí a gente vai ler a pesquisa, vocês tem que saber ler pesquisa, velho, você vai lá, dá uma olhada aqui, cadê? Vai lá no finalzinho aqui, ó, foram feitas mil entrevistas por telefones e de abrangência nacional, nos dias blá, 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 de julho e tal, a margem de erros é de 3,2 pontos percentuais, se é 3,2 pontos percentuais, significa que o Ciro Gomes está dentro da margem de erro, caramba, velho, pelo amor de Deus, né? Aí a gente vai para outra pesquisa, que é a Poder Data, que foi feita mais ou menos no mesmo dia, ó, pesquisa Poder Data feita na semana de 7 a 9 de julho de 2003, aqui mostra blá, 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 e aqui, ó, a diferença entre os dois fica dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, e nessa pesquisa Poder Data, o Ciro Gomes, ele sobe de 6 para 10 pontos percentuais, ou seja, acima da margem de erro, e aqui o Lula cai acima da margem de erro, ou seja, mais uma vez, a Poder Data está mostrando uma pesquisa completamente diferente do que da XP, só que assim, onde está a desonestidade? A desonestidade é o seguinte, o cara pega só a pesquisa que beneficia ele, para criticar o Ciro Gomes, entendeu? Cara, maluco muito desonesto, cara, muito desonesto, mas é isso aí, galera, valeu, até a próxima e fui!